No Futebol Globo, no rádio de hoje, eu vou conversar com o Mariano, lateral direito, que joga na Turquia, mais especificamente no Galatasaray. Como vai, Mariano? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Beleza? Maravilha. Mariano, você trabalhou com o Jorge Sampaoli no Sevilla em 2016. Ele foi anunciado essa semana pelo Santos Futebol Clube como novo treinador para 2019. Eu gostaria de entender como é o dia a dia de Sampaoli. Cara, falar do Sampaoli é um prazer imenso, porque foi um treinador que me ajudou, que me deu uma moral grande no Sevilla, na chegada dele. Cara, é um treinador que respeita os seus jogadores, que compartilha, que pergunta o seu estilo de jogo, tenta encaixar a maneira dele de jogar. Quando ele chegou no Sevilla, ele tinha um estilo diferente de jogo do treinador anterior. Então, ele chegou tentando conversar com todos os jogadores, passar o estilo dele de trabalho, como ele gosta de trabalhar. É um cara super do bem também. E tivemos um grande êxito com ele lá no Sevilla. Terminamos o campeonato em quarto. Fizemos uma campanha boa também na Champions. Então, cara, o que eu tenho para falar dele, coisas boas, me ajudou bastante quando eu falei no Sevilla, me deu bastante moral lá. E, particularmente, eu fiquei bastante triste e, ao mesmo tempo, feliz, porque ele recebeu um convite de treinar a seleção do seu país. E, creio eu, que para ele foi uma emoção enorme e um sonho, creio eu, realizado por ser um treinador e treinar a seleção do seu país. E, para nós, no Sevilla, a gente ficou triste, porque ele deixou a gente, saiu por uma boa causa e, posteriormente, no ano seguinte, eu também acabei deixando o Sevilla. Mas, como eu te falei, é um cara super do bem, um cara que ajuda sempre, que gosta de conversar com os jogadores, de passar a maneira dele de jogar, de trabalho. Eu, creio eu, que ele tem tudo para dar certo no Santos e no futebol brasileiro também. Eu desejo muita sorte para ele e, tomara que dê tudo certo para ele. Mariano, você disse que, quando ele saiu do Sevilla, ou melhor, quando ele chegou, o estilo de jogo era diferente do antigo treinador. Que estilo de jogo é esse do São Paoli? Cara, o estilo que ele passou para nós, quando ele chegou no Sevilla, foi um cara que gosta de vencer sempre. Independentemente de contra quem ele vai jogar, ele tem uma maneira que, às vezes, pegava a gente de surpresa. É que, cara, vamos jogar contra o Real Madrid, vamos jogar de igual para igual. Vamos marcar os caras lá em cima, não vamos esperar, vamos jogar de igual para igual. E, dependendo do que acontecer, tentamos. E era assim que ele jogava. Colocava o time para virar de igual com os times grandes, com o Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Era um estilo muito ofensivo de se jogar. Ele gostava de, na maioria das vezes, o nosso time, quando no Sevilla, era um time bastante ofensivo. Praticamente, os dois zagueiros eram os dois homens de marcação, porque jogava os dois laterais, que seria eu e o Sérgio Escudeiro, que somos dois laterais ofensivos. Com o meio de campo, com o Banega, com o Franco Vázquez, que também é um meio, que não tinha marcação nenhuma, e os outros atacantes. Então, é um cara que joga praticamente bem ofensivo. E era bem diferente do treinador, que era o Naêmery, que acabou deixando o Sevilla. Que era um cara que, taticamente, trabalhava muito, que estudava muito os adversários, jogava muito em cima da maneira do adversário nosso, como jogava ele. E o São Paulo tinha essa diferença, que, independentemente de quem a gente iria enfrentar, ele queria jogar de igual para igual e sempre atacar na equipe. Em alguns jogos, sofremos, porque, às vezes, esperávamos que iríamos defender um pouco mais, mas a gente estava sempre jogando em cima, ele pedia, vamos atacar, vamos jogar em cima dos caras. E deu certo, na minha opinião, deu certo, porque o Sevilla, não sei quanto tempo, não terminava uma liga espanhola em quarto lugar. Ficamos muito tempo como primeiros, e no final da temporada acabamos em quarto, conseguimos uma vaga para a Champions direto. Então, acho que foi essa diferença que ele tinha do treinador anterior, de jogar sempre ofensivo, independentemente de contra quem iria jogar, ele estava sempre querendo atacar o adversário e jogar sempre para frente. Cara, como eu te falei, eu acho que o estilo dele é esse estilo de jogar em cima, cara, mas questão tática, se eu me falar 4, 4, 2, 3, 5, 3, 1, não sei, sabe? Tentando falar dessa maneira, eu acho difícil ter um estilo de São Paulo, mas o estilo dele, você pode ter certeza que ele vai pedir muito isso para os jogadores do Santos. Criou o erro, que foi assim que ele trabalhou no Sevilla, que o tempo todo, marcando em cima, pressionando o adversário, isso eu tenho certeza que ele vai cobrar um monte dos jogadores do Santos. Um time com muita posse de bola, geralmente nos últimos clubes que ele passou, ele trabalha isso. Aqui no Brasil, você acha que seria possível implementar? Cara, realmente ele tem esse estilo, sim. A gente treinava muito isso com os auxiliares dele, que estavam com ele na época do Sevilla. Treinava muito as saídas de bola, a partir do goleiro, zagueiro, posição de bola, ele cobrava muito isso, sim. Cara, no Brasil tem uma diferença imensa que não se pode, vamos dizer, não se pode jogar com um goleiro, não tem aquele costume de jogar lá atrás com um goleiro e tal. O Diniz, se não me engano, o Fernando Diniz, o nome dele, o treinador que assumiu agora o Fluminense, ele começou a fazer isso, deu certo com o Aldax, que se não me engano ele foi vice-campeão paulista e é um estilo que eu gosto, particularmente, falando particularmente, porque aqui na Europa se usa muito, começa desde o goleiro, o goleiro, se você puder jogar com o goleiro, os 90 minutos, aqui se usa bastante na Europa e é uma maneira diferente de jogar no Brasil, que às vezes até a torcida cobra, que às vezes o time tá, sei lá, 1x0, tá 1x1 e o cara, o zagueiro joga a bola, toca a bola pro goleiro lá atrás, a torcida dá aquela vaiada e tal, então acho meio complicado. Mas é uma coisa de adaptação, dependendo da situação do jogo também, mas com certeza ele vai pedir isso sim, vai trabalhar isso também, é uma saída, porque hoje, um time que consegue ter uma saída de bola, consegue chegar lá na frente com uma facilidade maior, então possa ser que ele vá trabalhar isso sim e tempo ao tempo aí ele vai conseguir dar uma melhora nos jogadores em questão do estilo dele de jogar e de trabalhar também. O técnico argentino, você acha que ele é estudioso, perfeccionista? Cara, eu trabalhei com o Na Emery, que é um espanhol, e cara, isso eu vou te falar que ele se estudava muito, porque ele nos passava três dias antes do jogo, jogaria um jogo no domingo, começava ali na quarta, na quinta, ele já começava a passar uns vídeos pra nós, dentro do time de adversário, e esse eu te garanto que estudava muito. O São Paulo, ele não mostrava isso pra gente, em questão de vídeo e tal, e nos trabalhos no dia a dia. Posso ser que sim, se eu não posso te dar certeza, porque até os seus vídeos eram mais curtos. Na Emery a gente tinha vídeos de uma hora e meia, uma hora e vinte, e com o São Paulo era bem menos, eram 40 minutos no máximo, estourando. Então, não posso te confirmar isso, que é um cara estudado, mas creio que é um cara que vive o futebol, é um cara que vai cobrar bastante os seus jogadores, os seus atletas, vai cobrar muito mesmo, e teve resultados bons com o Chile, com a sessão do Chile, com a Universidade Católica, se eu não me engano, do Chile, com o Sevilha, na época que a gente estava no Sevilha, fez um bom trabalho também. É como a gente falou, é um cara que no dia a dia vai cobrar bastante, vai exigir o máximo dos jogadores pra, na hora do jogo, tá 100% ou 110% também, porque é um cara que cobra, e muitos viram que ele ali no canto, naquele quadrado ali da área técnica ali, é um cara que vai estar cobrando, xingando, pulando, e jogando junto com os seus atletas, isso pode ter certeza. E você, Mariano, pretende voltar pro futebol brasileiro, já faz um tempo que tá aí fora do país, não tem saudade daqui? Cara, saudade a gente tem, eu sou brasileiro, amo o meu país, amo estar no Brasil, e vontade de voltar, não vou mentir que eu não tenho, penso sim em voltar, mas não é minha prioridade agora, com calma, tenho 32 anos, então acho que consigo ainda jogar aí num bom nível aqui fora, na Europa, eu tô aqui no Galo Sará, eu tenho um ano e meio ainda de contrato aqui, então fomos campeões ano passado, temporada passada, o objetivo desse ano também, a gente tá tentando ter esse objetivo de conquistar mais um título de novo, e cara, eu vou estar, penso sim, penso sim, mas particularmente não é hoje, não é o pensamento concreto assim, no próximo temporada ou no final de temporada, vou voltar pro Brasil, mas pelo momento, estamos bem aqui, a minha família está bem aqui na Turquia, e pouco a pouco, acho que tem que ser um momento pra tudo, e meu momento ainda é estar aqui ainda, e futuramente aí, quem sabe a gente tá voltando pro Brasil sim. Mariano, aqui no futebol paulista, o Palmeiras tá tentando contratar o Marcos Rocha, que tá emprestado pelo Atlético Mineiro, o São Paulo sondou o Vitor Ferraz, que é do Santos, e o Santos também pode perder o seu capitão, aqui no futebol paulista, você recebeu alguma sondagem? Cara, não, 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 ninguém me procurou não, como eu falei, eu tenho um ano e meio ainda de contrato aqui no Galatasaray, então creio que cedo ainda de algum clube, ou que eu queira voltar, mas eu não tive nenhuma sondagem não, de nenhum time paulista, então de momento, o pensamento aqui na Turquia, de permanecer aí, talvez até o final do meu contrato. Ok. Mariano, muito obrigado pela sua participação aqui no Futebol Globo no Rádio, foi um prazer falar com você, um abraço, e boa noite pra você aí. Valeu, cara, eu que agradeço aí pela oportunidade. Valeu, um abração. Valeu, um abraço, até mais. Valeu, um abraço. Obrigado.